Bom, primeiro eu queria dar um bom dia a todos os cearenses que estão nos acompanhando aqui nesta manhã de quarta-feira. Estamos aqui com a presença da vice-governadora, do nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, do presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante, do Maia Júnior, secretário do Menteeconômico, da Fernanda Paco Baiba, secretária da Fazenda, e de forma virtual estamos com a presença da Júlia, que é CEO da ForteQ na Austrália, uma empresa multinacional na área de minério de ferro e na geração de produção de energia, importante virar um pouco para lá para mostrar, e também com toda a equipe da ForteQ na América Latina, em nome do Augustin, queria cumprimentar toda a equipe, não só no Brasil, na Austrália, mas em todo o continente sul-americano, e também com a presença da Rosiane, do Adão, enfim, o objetivo é que hoje, para nós, é muito importante, nós estamos assinando mais um memorando, um memorando de entendimento, uma das maiores empresas internacionais, das maiores empresas do mundo, e que com o objetivo de implantar aqui no Ceará, uma usina de hidrogênio verde, que será o combustível do futuro, como eu expliquei, o hidrogênio verde é a eletrólise da água, onde se produz hidrogênio, que será a fonte de energia de combustível, de uma nova matriz energética sustentável no mundo inteiro. A equipe já esteve no Ceará, já visitaram o Porto Pecém, já visitaram as condições do Estado do Ceará, e para nós é uma honra ter hoje aqui a presença de forma virtual, e assinando esse protocolar, são 9 horas da noite, e aqui são praticamente 9 horas da manhã, e a gente assinando esse memorando de entendimento aqui hoje, então eu queria aqui agradecer a presença de todos da equipe, passar a palavra aqui para o nosso Augustinho, em nome da Fortescue, levar uma mensagem para o povo cearense, Augustinho. Bom dia! Bom dia, gobernador e todos os cearense, é um prazer, um dia histórico, e agradecemos esta oportunidade para levar uma indústria nova, limpa, e que descarbonize uma vez em Londres, energética. Assim que, de nosso lado, de todo o nosso equipo, é um prazer começar este caminho, hoje, como o Estado será, com o trevo governador e todo o seu equipo. E, muitíssimas graças. Obrigado, Augustinho. Eu queria rapidamente aqui também ouvir a palavra do nosso reitor, que é um grande parceiro aqui nesse projeto do Hidrogênio Verde, no Ceará. Cândido. Bom dia, governador. Bom dia, senhores, apresentando da Fortescue. Eu penso que nós estamos aqui, governador, escrevendo um roteiro, não para uma ficção, mas um roteiro para construir um futuro que representará a substituição da matriz energética mundial por uma energia limpa. Isso não é pouco. Isso é oportuno. E é muito importante estar participando desse momento. Nós estamos construindo um novo futuro. Um futuro bem mais confortável para as próximas gerações. Portanto, eu parabenizo ao governador pela iniciativa de transformar o nosso Estado com a parceria de empresas como a Fortescue. de uma referência na produção de energia limpa. É muito bom estar vivendo esse momento. Parabéns a todos. Obrigado, magnífico reitor. E faço a palavra aqui também para o Ricardo Cavalcante, que é o presidente das federações, da Federação das Indústrias, aqui do setor produtivo do Ceará. Ricardo. Bom dia, governador. Bom dia, vice-governadora. Bom dia, reitor, o Maia Júnior, a secretária Isolda, a todos, a Júlia, ao Augustinho e ao Luiz Viga, da Fortescue, e a todos os cearenses que estão aqui nos ouvindo. Eu concordo com as palavras do Maia Júnior, hoje é um dia memorável. O Estado do Ceará, em meio de 24 horas, está fechando memorandos, que talvez na história econômica do Estado nunca tenham ocorrido. Então, governador, parabenizo, parabenizo seu governo, parabenizo o trabalho que tem sido feito do conjunto do governo do Estado, com a Federação, juntamente com a Universidade e com todos que participam, principalmente da área econômica do Estado. Parabenizo também por esse decreto, que são importantes, porque é um momento muito importante para o empresário, principalmente o empresário de fora, mostrar como o governo é transparente, como o governo do Estado tem se portado perante os contratos que afirmaram. Então, parabéns ao Estado, parabéns à ForteFIR que está chegando aqui com tanta força e com certeza, acredito até março, como o secretário Maia falou, iniciaremos esse projeto. Então, parabéns, governador, e mais uma vez, e a todos os cearenses, tenho certeza que nós teremos muitos crescimentos daqui para frente. Obrigado, Ricardo. Lembrando que essa unidade pretende, até 2030, produzir 15 milhões de toneladas de hidrogênio verde aqui no Estado, isso significa movimentar a economia do Estado, gerar emprego, oportunidades para os cearenses, e será um dos maiores investimentos da história desse Estado. Eu queria perguntar aqui a solicitar a tradutora, se ela pudesse rapidamente fazer uma tradução para a Júlia, e também perguntar se ela quer dar alguma palavra para os cearenses. O tradutor, a tradutora, talvez não esteja nos ouvindo aqui. Bom, então vamos assinar aqui o... O áudio não está ativado, perdão. Tá. Desculpa. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença da ForteQ Industries e todo o time aqui envolvido. O governo e o presidente, como o secretário Ricardo, que disse que é uma honra para implementar essa iniciativa com ForteQ Industries, e também mencionar que a implementação do projeto, do projeto de hidro Crystal é a feel for a future, é a possibilidade de construir uma cidade nova, e... que seria um ㅎㅎ para implementar, o projeto tem de implementar. A d Предmar isso eu também menciono, e é um entrevistado para a possibilidade de construir um bricks e se inscrever, mas a glúcia é o investimento de 50 milhões de tonel praiores de hidrogênio em 2030. E Julia, ele também estava perguntando se você gostaria de dizer algumas palavras para nós. Muito obrigado, meu amor. E muito obrigada pela... Você também vai ser do seu estado. Nós estamos muito contentos de participar dessa iniciativa na qual iremos dar início a um polo de hidrogênio verde para a produção de uma energia sustentável por volta do estado de CERA. E muito obrigado pela confiança depositada em nós e por escolher a FOTSQ Industries para trabalhar junto ao estado de CERA. Obrigada, Julia. É um prazer para nós. Estamos muito emocionados por esse projeto aqui no CERA, no Brasil. E espero que vocês veem mais tarde aqui no CERA para nos visitar e conhecer as beijas do CERA. Obrigada, Julia. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos assinar agora aqui o nosso memorando. É um em inglês e outro em português Passar agora para o nosso secretário We'll have one Andy Gachinual and Portniz And I would like to ask Agustin to sign up And I would like to sign up for a new name And I would like to sign up for a new name And I would like to sign up for a new name E aí Ele já assinou, já assinou Já assinou Então o Agustin já assinou Passar aqui para a Fernanda assinar Ela que é a mulher do dinheiro aqui no Ceará eu estou convidando aqui a vice-governadora para assinar como testemunha aqui o reitor da universidade para assinar como testemunha e o nosso presidente da federação das indústrias para assinar como testemunha desse importante momento e o presidente da federação das indústrias para assinar aqui neste momento eu queria informar a toda a equipe da Fortescue que eu também estou assinando aqui o decreto que regulamenta toda a questão relativa aos impostos e a isenção aqui do Estado inclusive até 2050 enfim acho que já é um passo importante para acelerar esse processo de negociação aqui no Estado se você quiser traduzir claro claro eu gostaria de informar aqui a toda a equipe de Fortescue que eu vou agora signar o decreto sobre o Texas e as exenções sobre o Texas sobre o projeto que seria um passo importante para começar essa iniciativa o que é possível o que é possível e não temos dúvidas nós estamos dando um passo importante para o futuro do planeta né então queria agradecer a senhor a Júlia Augustinho em nome de todos que fazem a Fortescue agradecer a equipe toda do governo ao reitor ao presidente da federação e a vocês cearense que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais dizer que o esforço que o Estado tem feito no momento desafiador de superação da pandemia mas no momento importante também que nós temos que retomar o crescimento econômico gerar emprego oportunidade eu não tenho dúvida que esse projeto hoje vai marcar o futuro de muitas gerações dos cearenses portanto um bom dia a todos obrigado pela participação aqui ao vivo conosco